É porque a gente marcou um ano e três meses antes, então, nossa, há muito tempo. A gente vai fazer essas coisas devagar e quando você olha, tá aí, tá em cima, é agora. A gente vai fazer isso. Ela falou, não é você que escolhe o vestido, a gente escolhe. E ele me escolheu. E ele me escolheu. Que neste dia, neste momento, daqui uns minutos mais. A Ingrid viu, ou querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E logicamente você também vai dizer pra ela, a minha vida está nas tuas mãos. Cuida da minha vida porque eu vou cuidar da tua vida. A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí E aí A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí A Ingrid viu, querida, ela vai dizer assim, ó, minha vida está nas tuas mãos. E aí E aí E aí